Subaia News, notícias. Subaia News, notícias. Subaia News, notícias. Subaia News, notícias. Porque quando meu cunhado, eles mataram meu cunhado lá, não foi ninguém lá, foi fazer a perícia depois de sete e quantos anos, entendeu? Agora depois que a gente foi lá, a gente matou aquele safado, que ele é safado, pilota da tela, entendeu, Thiago? Ele tinha tirado a vida do seu cunhado? Tirou a vida do meu cunhado, meu cunhado era um pai pra mim, entendeu? Mas depois que eu matei ele, que ele é safado. Você se emociona, né? Eu me emociono, falei do meu cunhado, que era minha vida, eu dei um cabanado, eu não pensei. Cara, era uma vida minha. Você gostava muito dele? O cara era meu irmão, o cara tava a atenção da minha filha, foi minha mãe duas vezes, não foi várias vezes. Entendeu? Quando eu passei a situação, quando eu passei a situação difícil, ele devia acabar a atenção da minha filha, entendeu? Agora eu não posso ficar deixar o cara aí, porque o cara era um pai de família, ele era um pai de família, todo mundo é pai de família. Agora ele acha que é só os outros matar os outros, matar os outros pra ficar por isso mesmo. Fica assim, não, moço. De onde partiu essa ideia de vingança? Eu parti minha ideia de minha vingança, eu. Eu, eu falei, eu vou cobrar a morte do meu cunhado. E os três aqui, tem participação em que? Eles não tem participação de nada. Entendeu? Eles estão falando que os ex-ex-demandantes, não tem nada de mandante. Participação que tem, isso aí é meu, eu e meu parceiro aqui só. Irmão, você já foi preso uma vez por conta do documento? Sim, isso aí não vem ao caso, não. Isso aí não vem ao caso, senhor. Você já, já paguei meu B.O., já não dei vaga, entendeu? Mas você se emociona quando você diz o caso da morte do Tom de Israel, né? Por que eu emociono? Porque o cara que já, quando eu precisava dele, eu bati na porta dele e ele me servia. Entendeu? É a mesma coisa um comarada seu, um cunhado seu. O dia que você bater na porta dele e ele te servia, você fala assim, porra, toda vez que você quiser de você bater na porta, eu quero te responder, você não vai ir. Por que você me responde isso? Por que você fala pra mim? Entendeu? A mesma coisa já foi eu. Ele me serviu. Eu falei, o dia que eu descobri quem foi, eu mato. E não foi, não perdi segredão. Eu já tô preso mesmo, vou pagar a minha cadeia e pronto. E o filho dele aqui? O filho dele aqui, ó, isso aqui é meu sobrinho. É um menino. Meu sobrinho tá aí sofrendo. Ele perdeu o pai, tem um irmão pequeno e tem um irmão. E a mãe dele tá aí, coitado, sozinho aí, abandonado. Não dá nada, porque nós é família. Tem a avó dele, tem a avó, tem a chia, tem os tios, entendeu? Mas esse aqui é um menino trabalhador. Os meninos da polícia aqui foi pegar ele, pegou ele trabalhando. Talvez um desestimulha aí, eu dava o pessoal da polícia civil. A motivação foi mesmo a vingança, né? De vingar a morte do seu pai. Com certeza. Gilmar ficou chateado. Você contou pro Gilmar? Eu tava no dia do crime. Na época da morte? Quando você ficou sabendo que seria o Gilmar, o Gilmar São Leão, você contou pro Gilmar? Não vou falar mais nada. Ele contou pra você e você... Não, eu tava no dia do crime, não falava mais nada, né, Thiago? Não, no caso, quando foi que tirou, quando foi que tiraram a vida aí do doutor Israel? Ah, já tem dois anos, já, já tem dois anos. Já tem dois anos. Você tá vendo através de quem? Os passarinhos cantam. Os passarinhos cantam. Mas aí, portanto, quer falar mais alguma coisa? Mandar um recado pra alguém? Não, só tô mandando recado pra eles, que esse aqui só ameaçando os outros, fazendo ligação com os outros, ameaçando. Eu acho o seguinte, se nós estamos presos, se nós não ficarem na casa da polícia de um e outro. Tem família que são ameaçados? Tem, eles estão ameaçando a nossa família. Tá ligando o restrito, esposa, meu sogro ameaçando meu sogro. Por que meu sogro dá a ver com isso? Não pode acontecer uma coisa assim, não, Thiago? Um jeitinho que tem justiça pra gente, tem que ter justiça pra eles. Entendeu, Thiago? Eles fazem as coisas, matam o Itaem e é absorvido. E foi absorvido? O que que tá acontecendo com o Itaem? Quer dizer que acontece isso aí? Lá não tem justiça. Hã? Lá não tem justiça. Não tem justiça, não. Não tem justiça, Thiago. O que acontece lá, fica por isso mesmo. Não tem justiça. Tá verdade, entendeu, Thiago? Lá não tem justiça, não tem justiça. Quem tem dinheiro é que tem a justiça. Se você tem dinheiro, você é a justiça. Agora, se você não tem dinheiro, nós não temos dinheiro, nós temos que ficar presos. A verdade é essa, entendeu? Agora, porque eles acham só matar, ninguém é passarinho, não, moço. Todo mundo chega e mata e fica príncipe. Não, não. O meu cunhado tinha família e tem família. O meu cunhado tinha família e tem família e tem família e tem família e tem família.